O comércio de Campo Morão espera faturar mais com a primeira onda de frio do inverno que deve chegar na cidade. A expectativa é que os consumidores aumentem a procura por artigos de frio. Nós estamos vivendo uma época de que as vendas não estão muito boas. Mas por quê? As lojas estão com os produtos de inverno e o frio ainda não chegou. Mas a expectativa é que o frio vai chegar, vai ter dias negativos e realmente vai aquecer as vendas. E eu acredito que esse ano vai ser muito bom de venda ainda, produtos de inverno, Laudelino. E opções para o inverno é o que não falta. Você vai ter jaquetas, você vai ter jaquetas de couro, tanto no masculino quanto no feminino. Também a linha infantil, porque nós temos a linha completa. A gente fala do neném recém-nascido, as pessoas que gostam já de uma peça mais, como a gente diz assim, uma brusa de lã, uma jaqueta de taquetel. Tem também aqui aquelas brusas que é o chamado corta-vento. Então tem aqui muitas opções. A expectativa dos comerciantes nesse frio é grande, só que o clima não está favorecendo muito. De manhã está friozinho, mas à tarde já está calor. A gente põe muita expectativa em cima, esperando ele. Tem dias que amanhece mais friozinho, a gente procura fazer uma frente de loja mais chamativa, voltada bastante para o inverno, com roupas mais pesadas. Aí quando está um dia como hoje, por exemplo, que está um calor de certa forma, a gente já joga alguns produtos que é meia estação, para tentar suprir. Porque verão a gente não tem para colocar assim, não sobra muito, porque daí tem que ter espaço para o inverno, então fica aquela coisa. A gente faz liquidação de verão, mas a gente tenta mudar dentro da loja para suprir de acordo com o clima do dia. Porque hoje não pega mais uma semana forte de frio, por enquanto, pelo menos até agora não. Então a gente fica nessa expectativa, um dia mais calor, um dia mais frio e vamos mudando a frente e colocando conforme o dia mesmo. O comércio fica aberto em horário especial, até as 17 horas, nos dois primeiros sábados de cada mês, já com o objetivo de atrair os clientes para as compras. Os lojistas acreditam que as baixas temperaturas fazem as pessoas investirem rapidamente em roupas e acessórios mais quentes. A nossa expectativa é boa, a gente está procurando trazer vários produtos novos, sempre renovando. O único medo nosso é o tempo, a temperatura está mudando um pouquinho toda hora, mas a gente está com muita esperança, fé de que vai esfriar um pouquinho e que vai voltar o retorno para a gente.